Hoje eu sonhei Se tudo terminou Suas asas vão me proteger E quando a noite chega aqui Eu deito pra pensar Na luz que se perdeu Um anjo vem me beijar E o seu amor Suave como o vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor Me torna mais covarde Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Quando eu fico mal E a dor parece Não tem final Olho pro céu Eu sei que as estrelas Eu sou suave como o vento Me beijar Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu E o seu amor, suave como o vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor me torna mais sovarde Eu sinto a coragem pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar E quando a dor me torna mais sovarde E quando a dor me torna mais sovarde